Me deixa em paz! Por que você está fazendo isso comigo? Galera, isso aqui não estava no chão, o negócio estava no canto aqui e de repente saiu voando aqui. Por que você está fazendo isso comigo, Sosmar? Eu sei que é você, tá? Você que está fazendo essas coisas aqui em casa. Meu, do nada eu estava deitado ali, tranquilo, esse negócio aqui saiu voando, saiu voando com o olho no chão. Eu sei que é você, tá, Sosmar? O meu irmão saiu, galera. Ai, meu Deus do céu. Para de me perturbar. Não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, Sosmar. Você está acabando com a minha vida. Por que você não aparece logo para mim? Fica só fazendo isso daí, aqui na minha casa, essa bagunça. Hã? Galera, é o seguinte. Ó, eu estou aqui em casa, estou sozinho. Meu irmão resolveu ir na exposição. Para quem não sabe, eu moro aqui em Londrina e está tendo a exposição. E ele foi lá, né? Como merecido foi lá. E meu, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais ficar dentro dessa casa, tá? Esse Sosmar, ó, está infernizando eu. Está infernizando eu. Tenho certeza que é ele. Sabe por que que é ele, galera? Eu estava aqui, ó, normal. Parece que tipo assim, eu estou tentando não dormir. Ó o que está acontecendo na minha casa. Ó, começou a molhar, ó. Ó, dá para vocês ver, galera? Começou a infiltrar a água da minha casa do nada, do nada. Começou a infiltrar água na minha casa. O violão tem hora que tá aqui, cai no chão, faz barulho de tudo quanto é lado. E é o seguinte, eu vou fazer um Spirit Box pra gente se comunicar que Sosmar, tá? Eu sei que sozinho é perigoso fazer Spirit Box, mas quem me conhece do canal desde o começo sabe que eu não arrego, que eu vou pra cima. Meu, eu não tô dormindo, tá? Porque quando eu durmo a coisa fica feia pro meu lado, galera, fica feia mesmo, tá? Então agora são nove e pouco da noite e o que que eu vou fazer? Vou fazer esse Spirit Box e se comunicar com ele. E eu peço que se o senhor tá aqui, Sosmar, que o senhor venha próximo a mim e me fala o que que você quer, tá? Eu vou ligar o aparelho, tá? Esse aparelho não precisa ter medo, tá? Porque se você tá se manifestando dentro da minha própria casa, da minha própria casa, é porque você tá querendo se comunicar comigo, tá? E se for pra você tá pedindo ajuda, eu peço que você apareça e fica aqui que eu posso tentar te ajudar. Mas Sosmar, se você tá querendo fazer mal pra mim, eu peço pra você que você vai embora, tá? Seguinte, galera, vou ligar o Spirit Box aqui. Meu, eu tô sozinho aqui em casa hoje, tô sozinho aqui em casa hoje. Ligando o Spirit Box. Peço licença, Sosmar, pra você tá se comunicando comigo aqui no Spirit Box. Você tá próximo de mim aqui na minha casa? Não? E que que foi aquilo que tá acontecendo aqui em casa, tá? Essa bolsa aqui ó, tava aqui no chão. Qual que é o nome do fantasma que tá fazendo isso aqui em casa, tá? É um fantasma só ou são vários? São três? Falou são três, galera. Então, eu peço pra que o... Nossa, tô até sem voz, galera. Tô ficando sem voz. Eu senti um clima muito estranho. Quem que chegou próximo de mim aqui? Hã? Meu Deus do céu. Eu quem? Osmar? Você tá próximo de mim, Osmar? Eu fiquei sabendo da sua história, tá? Puxei o seu documento. Eu sei que você já morreu. Eu sei que você deve tá precisando de ajuda. Por isso que você tá se comunicando comigo, tá? Então, se você quiser ajuda, diga sim aqui no Spirit Box. Eu vi aquilo. Que que foi isso aqui? Meu, essa porta tá mexendo. Que que é isso que tá acontecendo aqui? Eu vou entrar aí. Se você tá aí, Osmar. Se você tá aí, Osmar, você pode aparecer pra mim, tá? Osmar. Nossa, galera. Que céu. Que céu. A porta ali mexeu. Meu, não entendo o que que tá acontecendo, tá? Você tá precisando da minha ajuda? Sim. Sim. Então, se você tá precisando da minha ajuda, não me assusta desse jeito, tá? Não me assusta desse jeito. Eu vou entrar dentro desse banheiro aqui, ó. E eu vou te comunicar com você. Beleza, Osmar? Eu vi que aquela porta mexeu, tá? Não é coisa na minha cabeça isso. Eu sei que não é. Então, se você precisa de ajuda, você tem que falar. Você já disse que precisa de ajuda. Mas por que eu? Por que que você tá vindo na minha casa? Eu já tô cheio de problemas, ó. Eu tô cheio de problemas, já, meu. Meu, me deixa em paz, tá? Eu não sei se eu consigo te ajudar. Eu não sei se eu tenho esse poder. Será que eu tenho um dom e não sei? Ó, eu peço pra você se comunicar comigo em sonho. Ou aparecer pra mim aqui em casa. Você já tá se manifestando. Você tá quebrando tudo na minha casa. Eu vou aonde que você se manifestou mais, tá? Que é aqui dentro do banheiro. Se você quiser mexer essa porta de novo aqui pra mostrar que você tá aqui, pode mexer, Seusmar. Saiu. Saiu o quê? O que que saiu? Seusmar? Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Para com isso. Para com isso. Você tá me deixando com medo. Por que que essa... Cadê o meu Deus do céu? Cadê o meu Deus do céu? Ó, eu não tenho medo de você, tá? Seusmar. Meu Deus do céu. Eu não tô aguentando isso, Seusmar. Não tô aguentando isso. Meu, eu vou voltar pra onde que eu tava ali e eu espero que você não me atormente. Você tá me atormentando aqui na minha própria casa, meu. Na minha própria casa você tá me atormentando. Não aguento mais. Galera, meu Deus do céu. O que que eu fiz pra merecer isso, galera? O que que eu fiz pra merecer isso? Eu sei que muita gente tá mandando coisa ruim pra mim, sabe? Pra tentar me calar, galera. Mas não vão me calar, tá? Não vão me calar. Esse... Meu, a situação tá feia, galera. Ó, tá entrando água dentro da minha casa, ó. O que que você tá falando no Spirit Box? Eu escutei uma voz muito grande. Olha meu braço como é que tá. Tô todo arrepiado aqui. Meu Deus do céu, que bexiga que é essa que tá falando aqui? Vou te pegar lá fora, eu não vou lá fora. Eu vou ficar aqui. Tá arrependido, no nome do senhor Jesus, o senhor não vai entrar aqui na minha casa. No meu quarto. Tchau. 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 Tchau.